É isso Esse é o Jornal Só que agora moleque que eu chego fazendo agora a sua destruição É vida louca, sem perder a tia Se é o Vida Louca, que rouba big big lá na padaria Que vida que é essa moleque? Acompanha o rap, porque você não acompanha A base não acompanha os preps Você tá olhando muito, mano se revigora Sua mente tá fechada e o seu dente tá pra fora Que vida é essa mano, o bagulho que é foda é você na gigante Seu dente tá pra fora e seu gogó tá bem gestante Porque não sei quantos meses que tá Mas na humanidade moleque, você precisa ver É melhorar, porque mano aqui na disciplina Você não vai melhorar porque não tem senai de rima Direito de resposta, Jornal na voz Mata ele, mata ele, mata ele Aí cê sabe meu parceiro, nem vou me estressar Mas agora nesse round aqui vou ter que acabar Porque cê sabe seu rap é mó fraude Nem precisa de segundo com uma frase cê toma nocaute Então cê tá entendendo qual dessa levada Infelizmente cê não compreende essa ideia agregada Seu nome é teu, é abreviação Vira o T, perdeu Infelizmente meu parceiro, aqui você não aguenta Mas cê sabe camarada que você só se lamenta Porque o seu talento ninguém viu É gogó, vai sair a rima que te engoliu Mas aí meu mano, não tem problema não Porque cê sabe que no seu caso não tem solução Tranquilão, tranquilão Realmente não consegue muito raciocinar Mas esse vem é um pra acabar Segundo round Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer É desse jeito ou se é infeliz Lume na camisa, mas hoje se apanha igual o Cris Mas cê tá entendendo que é desse jeito Agora camarada, o seu rap eu já rejeito Porque você dança pra lá e pra cá Mas cê sabe nessa queda que eu vou te derrubar Você deve tá pensando, já tá raciocinando Mas é desse jeito a rima aqui Eu vou mostrando, vou demonstrando O meu talento com reconhecimento E de rima eu tenho armazenamento Mas aí, você tem que pensar Então cê pode até tentar Mas cê não consegue acompanhar O ritmo não é legítimo Mas cê sabe que o teu verso aqui eu nem critico E... Teu na voz Direito de resposta, segundo round Vão, 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 vão Demorou, falou de armazenamento Sou sagaz, só rima é igual disquete Ninguém usa mais, então não presta pra porra nenhuma Cê tá ligado eu vou chegando Então se assuma Cê quer falar essa cinta de derrubar Mas se eu cair duas vezes melhor eu vou levantar Só que mano, minha rima é avassoladora E eu incorporo o Jack e cheiro uma voadora Porque cê perde pra mim, moleque Agora eu vou acompanhando aqui Esse rap tá de peita vermelha Eu tô firmão Ai rapaziada, hoje eu não tá de menstruação Cadê o absorvente? Mas cê não absorve nada Porque essa rima não é capacitada Sua rima é fraude, mano Eu dou valor na vertente Sua rima não absorve nada Nem seu absorvente Às vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras Deixa aí no ar, né? Vai saber Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Barulho para o teu Barulho pro Jornal Jornal 1 a 0 Jurados em 3, 2, 1 Jornal tá na próxima fase